De forma que passo a chamar o item de número 4, que é o processo 48.500.998.2012.80. Análise da alegação feita pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia de evasão de encargos setoriais no polo petroquímico de Camassari, bem como a existência de situações similares em outros polos industriais, fruto de determinação feita pela diretoria na 47ª Reunião Pública Ordinária, no âmbito do processo 48.500.12.56.206.80. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. No âmbito do processo registrado, a Coelho interpôs pedido de reconsideração contra a resolução autorizativa 3.010.2011, que autorizou para fim de regularização em favor da Braskem o estabelecimento de instalação para o fornecimento de energia de interesse restrito ao consumidor Colúmbia, localizado no polo petroquímico de Camassari e Bahia. Na 47ª Reunião Pública Ordinária de 2011, a diretoria decidiu pelo não provimento do pedido de reconsideração, mas determinou que a SRE abrisse o processo específico com o intuito de verificar o correto recolhimento dos encargos setoriais em decorrência da comercialização de energia elétrica por parte da Braskem, na condição do produtor independente de energia elétrica, e, se necessário, tomasse as providências com vista à regularização dessa questão dentro do prazo de 90 dias. 2. Com o apoio da SFG, verificasse a existência de situações similares ao caso da Braskem e outros polos industriais. Tal decisão foi consubstanciada no despacho 4.822. Tal determinação ocorreu em função da alegação da Coelho de que a Braskem não estaria recolhendo determinados encargos setoriais em face da energia comercializada com a Colúmbia. Em 14.2.2012, em cumprimento à decisão da diretoria, foi aberto o presente processo e a SRE emitiu a nota técnica 44 de 29 de 2, que concluiu que as alegações da Coelho eram improcedentes. Em 16.4. o processo foi amendo subido. Em 14.5. recebia a Braskem em reunião e, em 23.5.2012, também a Coelho. Proposta a SRE, que eu li lá no item 3, disse que é improcedente, mas recomendou que o processo tivesse uma avaliação também da Procuradoria. Em 29.5.2012, a Coelho protocolou manifestação, na qual requeriu a remessa dos aus da Procuradoria. O documento apresenta argumentos que contradizem a opinião expressada pela SRE e a sua nota técnica, que, a proposta, também sugere que o assunto seja analisado pela Procuradoria. Em 31.5. conforme memorando, solicitei a análise de júri da Procuradoria, que foi feita pelo parecer 395 de 17 de 7 de 2012. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Diego Barbosa Campos, representante da Coelho. Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, Sr. Procurador, Sr. Secretário, eu vou fazer uma sustentação pontual, enfrentando até o desejo da Coelho, que é manifestado pelo seu inconformismo, de, mais uma vez, combater essa situação que foi conestada pela diretoria, que é uma instalação de rede de transmissão, que, segundo o seu entendimento, se configura ilegal. Mas, hoje, a questão tratada aqui é de respeito a uma fuga de encargos, que se verifica na hipótese, porque, apesar de haver norma específica e categórica informando a existência de encargos setoriais, quando o fato gerador se verifica, e na hipótese vê-se que o fato gerador, de fato, com perdão do truísmo, está presente a comercialização de energia e a transmissão, vê-se, então, que é impositiva a incidência dos encargos setoriais. E, apesar disso, e aí, pontualmente, tratando da nota técnica e do parecer, o que se apresenta como fundamento de uma isenção que não tem previsão legal, não tem previsão alguma na norma de regência, é a existência de uma espécie de comunhão, de fato, no âmbito do polo industrial, e porque haveria participação dos integrantes do negócio jurídico ali, celebrado, também como coprodutores da energia. Esse fato, eu peço vênia ao eminente procurador e também aos subscritores da nota técnica, para afirmar que isso não tem previsão legal, essa figura de comunhão de fato, que se pretende emplacar no parecer e na nota técnica, não tem previsão legal, e, portanto, importa, inevitavelmente, uma isenção igualmente sem previsão, e, sem sombra de dúvidas, em última análise, importa a oneração dos demais consumidores, quer dizer, que vai de encontro com a política de modicidade que a agência vem praticando, e, em última análise mesmo, a distorção do mercado a nível concorrencial, já que o que se verifica mesmo é que abraça quem produz energia e transmite sem incidência de encargos. Então, os consumidores não estão participando do rateio das despesas custeadas pelos encargos setoriais, e, em última análise, estão adquirindo um produto mais barato. Então, Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, eu também me homenagem ao Hercúlio, trabalho que vocês têm pela frente, eu encerro por aqui, pedindo o acatamento, eu acho que não convém desfiar aqui as razões que foram minuciosamente expostas na manifestação recentemente apresentada, eu tenho certeza que o V. Exª tomou conhecimento disso, e eu encerro pedindo o acolhimento do pleito para que a agência determine a incidência de encargos também sobre essas operações. Agradeço a V. Exª. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria analisou o feito, por meio do parecer 395 de 2012, e corroborou das conclusões da SRE, entendendo que há o devido recolhimento dos encargos na avaliação do polo como um todo, sendo o polo entendido como uma comunhão de fato. Isso porque é carente, na regulação setorial, uma regulamentação para a hipótese específica dos autos, o que de fato tem trazido grandes dificuldades para o enfrentamento do tema desde o primeiro momento em que a agência apreciou a possibilidade do atendimento pelo gerador aos industriais que estão naquele processo que fornece também vapor, cogeração, onde há sinergia dentro do complexo industrial. Entendeu a agência que, com base no artigo 12 da Lei nº 9.074, pode o produtor independente fornecer diretamente aos consumidores dentro do polo industrial. Entendeu ainda que, com base no artigo 17 do mesmo diploma legal, poderia o gerador, dentro de uma autorização para uso de interesse restrito da sua linha de transmissão, atender essa hipótese fática diferenciada que é o complexo industrial onde há ali compartilhamento de infraestrutura própria do processo industrial e da sinergia de uma cogeração. Nesse sentido, consolidou-se uma situação de fato juridicamente válida, reconhecida até o presente momento também pelo judiciário, em que esse colegiado já teve a oportunidade de apreciar por mais de uma vez. Essa situação consolidada representa uma forma de arrecadação dos encargos dentro da avaliação do polo industrial como um todo, não havendo relação jurídica dos industriais com o sistema, uma vez que o industrial não assina custe, nem CCT, mas quem o faz é a Braskem. Assim, eu reitero as conclusões do parecer 3.95 de 2012, entendendo que há o recolhimento dos encargos sob o ponto de vista da análise da nota técnica da SRE, corroborando aqueles entendimentos ali, eu opino também pelo improvimento das alegações da Coelba. A Coelba, que é o polo petroquímico de Massari, não foi instituído na forma de condomínio representado pela Braskem, e que não há dúvida de que a Braskem comercializa energia não só com a Colúmbia, como com várias outras empresas do polo. Há quem está interligado por rede elétrica em área pública, o que caracteriza que não se trata de autoprodução. Assim, o não recolhimento dos encargos setoriais sobre a energia produzida que é comercializada configuraria vantagem competitiva e ilícita para a Braskem. Por outro lado, a Procuradoria, ao analisar a manifestação feita pela Coelba, ressaltou que a legislação em vigor conferiu tratamento diferenciado ao atendimento de eletricidade em polos industriais, autorizando que a energia seja comercializada diretamente com a unidade industrial que receber insumos no processo de cogeração, tendo-se compreendido que tal autorização pode incluir as redes a ela vinculadas. Com base nesse raciocínio, a Braskem foi autorizada pela ANEL a fornecer energia a outros integrantes do polo por meio de rede de interesse restrito. Relembra à Procuradoria que tal autorização decorre de um processo transitado e julgado no âmbito administrativo que não conta com qualquer empecilho oriúndio do processo judicial, ou seja, trata-se de fato consumado e não é possível voltar a discutir o tema no âmbito deste processo. Assim, o polo está conectado à rede básica por meio da Braskem. Esta é que possui contrato de uso do sistema de transmissão e contrato de conexão e que integra a CCE como qualquer agenda do sistema interligado nacional. Os demais integrantes do polo não se integram à rede básica e nem à concessionária de distribuição, mas à Braskem, fato que, como já citado, foi autorizado pela ANEL. Ou seja, o gerador é também o integrante do polo e fornece energia e outros insumos em uma espécie de comunhão de fato. A comunhão de fato é representada perante o sistema interligado nacional pela Braskem, que paga naturalmente os encargos pela energia que comercializa no sistema. Desta forma, para a Procuradoria, não se trata, todavia, de evasão de encargo. Na realidade, os encargos incisem, mas são cobrados apenas do consumidor que o sistema enxerga, que é aquele conectado à rede básica que possui todos os contratos de uso e de conexão, e apenas quando esse comprar e vender a energia fora do complexo social, pois no interior do polo o fornecimento se faz em uma comunhão de fato. De alguma forma, a SRE fez uma análise sobre a hipótese de que o polo petroquímico, a maçaria se enquadra em comunhão de interesse de fato entre as empresas que o compõem, sendo legítima a organização de seus membros de forma condominial para atendimento do interesse comum, não havendo ofensa à regulação do setor elétrico, à participação associada de consumidores livres, representado por um consumidor, no caso, a Braskem, sendo esse arranjo um exemplo de livre iniciativa na forma de outros que já são admitidos no setor. A SRE, acho que a SRE dá até um exemplo do caso de cooperativas para mostrar casos semelhantes. Dessa forma, não procede a alegação da COEBA de evasão de encargo setorial no polo petroquímico de Camarçaria. Diante do exposto, do que consta no processo 48.500.000.998.2008, voto pela não procedência da alegação da COEBA e de evasão de encargo setorial no polo petroquímico de Camarçaria. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Diante do incidiu pela não procedência da alegação da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia a COEBA de evasão dos encargos setoriais no polo petroquímico de Camarçaria.